Música Líder Nacional Cairala Sanan Guzmão, Lihusi, Secretário-Geral Partido Senarte, ato agradece pela estrutura município Baukau. Mensagem agradecimento de ato o Secretário-Geral Partido Senarte, Francisco Calvarelai e município Baukau. Francisco Calvarelai, ato mensagem agradecimento de Cairala Sanan Guzmão da estrutura município Baukau, tamba for o apoio máximo de retene vitória e eleição presidencial foi na Lei Sinem. O apoio é o compromisso do domingo. O senhor não vai, que é a senhora do Guzmão vai fazer o seu trabalho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Até que o bairro, não vai, não vai, não vai, não vai. E a gente vai, não vai, não vai, não vai. O bairro, não vai, não vai, não vai, não vai. Depois que a gente vai, não vai, não vai. A gente vai, não vai, não vai, não vai. A gente vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A gente vai, não vai, não vai. A gente vai, não vai, não vai, não vai.